Muito bem-vindo, você de peixe aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita. Nós estamos aqui nessa primeira quinzena de outubro de 2019. Espero que tenha muita sorte e proteção aí nas previsões e que volte sempre aqui, que goste aí das previsões, ok? Vamos lá, vamos saber então aí, como será essa primeira quinzena. Energia positiva. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta do homem e a carta do sol. A carta do homem nessa primeira semana aí de outubro, no amor, peixes. Ela favorece aos homens do signo de peixes, ok? Então é um momento que vocês são muitos sedutores, com muita vitalidade, muita energia, rodeados de amigos e vivendo momentos de alegria. Então é o seguinte, vocês estão muitos sedutores, podendo aparecer nessa primeira semana para os solteiros de peixe. Mais de uma pré-entendente aí, ok? A carta do sol aqui, para o casal aí, você peixe em casal, ela fala sempre assim, Luz e proteção divina. É um momento assim de recuperação, né? Do amor de vocês, para reativar o amor e para crescer ele muito mais ainda. É uma fase de crescimento também para o casal, né? Tanto no amor, como também aí em relação aos sonhos e projetos de vocês aí, ok? Trabalho. Energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta do caixão e a carta aqui do chicote. Primeira semana aí, peixe no trabalho, a carta do caixão é a carta que fala de renovação de ciclo. É uma fase de renascimento. Principalmente para você de peixe aí, você que está desempregado. Então esse é um momento que pode aparecer, uma oportunidade para você e no área que vocês gostem muito de atuar aí, ok? Também podendo entrar aí na vida de vocês dinheiro extra também nessa primeira semana de outubro, viu? Segunda semana, a carta do chicote. Você de peixe, principalmente, que está trabalhando, né? A carta do chicote é uma carta de alimento fogo, né? Então cuidado com o estresse, o cansaço aí, né? Cuidado com o mal entendido e também com o que você diz aí no seu trabalho nessa semana aí, ok? Ó, respira fundo e o seu lado espiritual vai estar bastante ativo e vai indicar para você no momento aí qual a melhor direção a tomar, ok? Respire fundo. Vamos ver aqui, saúde. Ó, caiu a carta da foice aqui, então vou deixar ela, ok? E vamos tirar só a segunda semana aqui, viu? Já que ela saiu aí, né? Então aqui, segunda semana, primeira carta da foice, não é isso? E aqui, a carta aqui da cruz, aqui na segunda semana. Carta da foice aqui na saúde, ela representa a foice, representa sempre que você cola e que você planta. Então se você aí, peixe, está no momento assim de você estar aprendendo a se cuidar mais, aprendendo os sinais que o seu corpo está te dando, você está buscando alternativas aí como meditação, dieta, exercício, com certeza, a tendência de você colher sempre saúde e manter sempre a sua saúde, né? Tanto que na segunda semana aqui, ó, a carta da cruz, ela faz sucesso, vitória, momento de conquista, momento bem que você está com muita vitalidade, muita saúde. É bom também a gente aproveitar quando está nesse momento de muita saúde, muita força também, como eu falei, a gente manter isso sempre, né? A qualidade melhor de vida sempre hoje, em relação à nossa saúde, é sempre com dieta, meditação, o lado espiritual, né? E também com exercício, né? Então procure sempre manter a sua qualidade de saúde, ok? Gostou do nosso vídeo, né? Por favor, deixe o seu like, é novo no canal, se inscreva, né? Ative o sininho aí, peixe, porque toda vez que tiver notificado, assuntos em relação ao seu signo aqui no nosso canal, o YouTube vai notificar você, ok? Muito obrigado e volte sempre.